Olá, NFT Hunters! Saudação Vulcana! Olha, esse daqui é o meu avatar, tá? O Decentral Andes, tá bom? E, vou botar aqui pra você ver, já tem gente usando os avatazinhos aí da Ikongeko. Esse é o antigo, né? Tá bom? Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, galera, vamos ver se eu consigo carregar, né? O Backpack, o Backpack Coletibles, vamos lá. Deixa eu ver se abre. Sim, galera, começa logo deixando seu like aí, né? Se inscrevendo, ativando o sininho e bora pra mais um vídeo aí, prova de pagamento, tá? Sim, galera, aqui são o bode, acessórios, top, eu acho que é o bode, né? O Backpack Coletibles, né? Eu tô querendo colocar o Koneko novo que a gente ganhou, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Aqui, eu já tô aqui no Decentral Games, né? E, galera, é o seguinte, interessante. Quem tiver com esses, com esses Warburgs aqui, vai poder jogar, tá? E vai poder ganhar a criptomoeda. E eu acho que vai dar pra converter até em mana, né? Que a criptomoeda da Decentral Andes, tá? Vou montar no bolso isso daqui, tá? Como que eu subi, caiu aqui no meio que já tava no bolso, né? Eu vim verificar e fazer o vídeo de prova de pagamento. Hoje de tarde foi feito esse vídeo, tá? Voltando aqui, galera. Tem todo o sistema aí que a gente conecta ao wallet e tudo mais. Eu vou, talvez, trazer um dia aí como é que a gente joga pra ver se a gente consegue ganhar a criptomoeda aí e converter em mana. Bora ver se isso daí é uma coisa que dá pra fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, galera. Aqui, aqui, aqui. Sim, ó. Já tem aqui uma galera comercializando ele aqui, tá? Esse novo Warburg aí que a gente ganhou. Deixa eu ver se eu acho... Coloquei em todos, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar a mão aqui pra gente ver. Sim, galera. Tá aqui. Voltei em um, tá? Ó, estão comercializando ele por 25 mana, tá? Daqui a pouco a gente vê quanto é que vale 25 mana. Já teve gente listando aqui. Eu não vou listar o meu, não. É doido, né? Quanto mais eu tiver, melhor. Tá? Vou listar ele por 25 mana. Vamos lá. Vamos continuar o vídeo. Né? Vou aqui em meus... Meus Warburg, né? Maya 7. Tá? Agora, Maya 7 aqui. Vou conectar a carteira rápido. Sim, galera. Bom. Aqui, olha. Eu ganhei um chapéuzinho aqui da Meta... Da Meta Key, né? Porque eu tenho uma. Inclusive, caiu muito a Meta Key, cara. E aqui o meu Warburg, né? Porque o pessoal tá vendendo 25 mana. E aí tem alguns Warburg meus aí que eu tenho aqui. Um bocadinho, né? Um bom bocadinho. E aí eu vou mostrar algumas skins que eu tenho, tá? Tem algumas skins. Eu tenho muito NFT aqui, cara. Eu tenho muito. Tá? Daqui a pouco eu mostro um pouco mais. Sim, galera. Aqui é o meu backpack aqui, tá? Tudo que eu tenho, né? Que eu posso utilizar aqui, tá? Pra trocar de roupa aqui o meu personagem da Decentraland. Então eu tenho isso daqui. É muita coisa que eu tenho, cara. Até a roupa da Samsung eu tenho, tá? Então eu vou tentar colocar aqui ele pra gente usar ele na Decentraland aqui. No novo Warburg, né? Um segundo. Galera, tá aqui o bichão. Ele tá engraçado pra caramba, hein? Vamos ver se ele entra lá no game, né? Vamos ver se eu tô lá. Vamos ver aqui como é que eu tô. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, cara. Volta. Ainda nunca formou a roupa, ó. Bora cair lá dentro. Ih, riu. Cai aqui, né? Normalmente era pra me dar com a roupinha nova lá. Dá uma pausa e ver se ajeita isso. Ah, agora sim. Agora é ele. Larga a chifre aí. Ajeitar aí a cama pra gente ver ele, né? Tá aí. Já tá... Dando pra usar ele, né? Então vai dar pra usar ele pra jogar poker, essas coisas, acumular cripto, pra trocar com mana, né? Ok. Deixa eu ver se eu vou aqui... Deixa eu ver se eu vou aqui ver o preço, né? Da mana contactada. 25 mana o pessoal tá vendo. Deixa eu ver se eu acho aqui... Sim, galera. 25 mana tá dando aqui 15 dólares, né? Mas tu sabe quando é que eu vou vender esse... Esse meu Warbler? Só quando a gente estiver custando pelo menos 100 dólares, mano. Não vou vender agora, não. Galera, vou botar aqui rapidinho pra mostrar uma coisa pra vocês. Olha a qualidade que tá ficando. Os NFT do Chico Louco, cara. Ih, rapaz. Esse projeto tá melhorando, hein? Estão fazendo tudo pra ficar top, cara. Ajeitar aí o site. Ih, rapaz. Vai dar bom. Sim, galera. Tentei fazer o R&O aqui, né? O vídeo do Bitcoin todo do Moon, né? Do Moon. E não consegui, não. Mas vão lá no vídeo dele. Isso daqui é interessante. Vai pagar. R&O, tá? Inclusive, até anotei aqui pra ele terminar o feedback. Porque deu bug. Vão lá no vídeo dele. Bitcoin do Moon, tá? Ganhe em cripto assistindo o vídeo. R&O. E a R&O voltou e vai deixar a moeda. Aproveite para juntar mais. Então, dê uma olhada no vídeo dele. Dê um bug no meu, não consegui. Se não, já é a colocar no nosso site lá o referal. Tá bom? Sim, galera. O Kung Eko pronto aqui, ó. Bonitão. Nossa capinha do Kung Eko, tá? Nós estamos no Plaza. Tá bom? E a gente pode jogar com o bichão aí, ó. Bichão Azor. Tá? E eu vou ver se eu começo a jogar um pouco mais. Há muito tempo que eu não jogo, tá? Mas eu vou dar uma dica pra vocês agora aqui, tá? No Decentraland. Como é que a gente faz? O que é? Qual é a dica? Entra aqui no mapa sempre, tá? E verifica aqui. Aumenta o tamanho do mapa. E verifica onde tem mais pontinho vermelho. Que sempre tá tendo acúmulo de gente no pontinho vermelho. Pontinho vermelho são pessoas, tá? E aí o que é que você vai? Você vai verificar o que tem no pontinho vermelho. E às vezes são promoções que tão rolando lá e você nem sabe, tá? Isso é um macete, né? Um macetão aí. Fora isso, você pode vir aqui, ó. Tá? Nesse botão. Pera aí. Não é isso. Pera aí, rapaz. Tá ponendo. Pera aí. Já mostrar pra vocês. Pera aí. Me dá um... Sim, voltando. Realmente é aqui, tá? Só que como eu tô no mapa aqui. E remostro o mapa, né? E aqui a gente vai em mapas, né? Aqui a gente vai em backup. Que é o nosso itens, né? Aqui é o explorar o mapas. E aqui a gente pode vir em settings. Settings, tá? Então settings dá pra você dar uma... Geral aqui. Tudo que você precisa programar pra até andar mais rápido, tá? E aqui em explore, você vai poder dar uma graça no que tá rolando. Então, fora o mapa, você dá uma dica no explore, né? E tem muita coisa que tá live aí, tá bom? Então, eu gosto de vir aqui pra minerar. Eu nem sei quanto é que eu tenho de mineração. Vou até lá agora ver como é que tá. Sim, eu vou lá depois do vídeo. Porque tá carregando. O vídeo tá dando aqui uma... Tá sendo pesado, né? E é um PCzinho que eu tô usando, que é o portátil. Aqui você vê tudo que tá acontecendo, né? E se apertar aqui on to go, é quando ela não começou. E zumpim que vai entrar dentro, diretamente aí, do que tá acontecendo, entendeu? Dá pra ver o número de player que tá dentro. Então, sabendo o número de player, alguma coisa... Olha, tem 32 players. Interessante. Alguma coisa interessante, as pessoas estão caindo lá, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente joga o Decentraland. Vai vendo o que tá acontecendo, vai recolhendo pops. E tem muita... Mano, Decentraland é muita coisa. Eu tenho um termômetro desse aqui. Então, é isso. Mais um vídeo show de bola, né? Prova de pagamento do nosso bichão aqui. Do congeco. Que tá valendo aí 15 dólares pelo momento, mas eu não vou vender nem a bala. É mais um com meus trilhões de NFT da Decentraland. Tá? Aquele abraço. Tamo junto. Será que eu consigo fazer de dar tia? De tanto tempo que eu não uso isso. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco? Não. Esse PC aqui não tá dando, né? Nesse PC aí não faz é nada. Aquele abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, galera.